Bem aqui é malta, espero que estejam bem. Hoje vou fazer aqui a cover de um som que me pediram nos comentários, do Diogo Pissarro ao Coração. Eu não conhecia este som, estive agora a ouvir aí umas vezes, a tocar por cima. Embora eu não tenha escrito uma pauta, vou tentar respeitar mais ou menos a estrutura do som. Claro que vou acrescentar um pormenor ao outro, mas já, faz parte. Se tiverem outras ideias, sugestões, um som que querem que eu faça cover, escrevam aí embaixo nos comentários. Eu assim consegui, faço. Se gostarem do vídeo, deixem aquele like, se puderem subscrevam e sigam. Não sou bom nestes contextos, deixas-me sempre sem jeito, porque o teu único defeito é, ao teu lado nada é perfeito. Diz-me como te convencer não, finges que nem queres saber já, na outra forma é para te dizer que, querer-te nunca é demais. Diz-me como te convencer não, finges que nem queres saber já, na outra forma é para te dizer que, querer-te nunca é demais. Eu só vim saber, se te volto a ver. Diz-me como te convencer não, finges que nem queres saber já, na outra forma é para te dizer que, querer-te nunca é demais. Diz-me como te convencer não, finges que nem queres saber já, na outra forma é para te dizer que, querer-te nunca é demais. Diz-me como te convencer não, finges que nem queres saber já, na outra forma é para te dizer que, querer-te nunca é demais. Diz-me como te convencer não, finges que nem queres saber já, na outra forma é para te dizer que, querer-te nunca é demais. Diz-me como te convencer não, finges que nem queres saber já, na outra forma é para te dizer que, querer-te nunca é demais. Diz-me como te convencer não, finges que nem queres saber já, na outra forma é para te dizer que, querer-te nunca é demais. Diz-me como te convencer não, finges que nem queres saber já, na outra forma é para te dizer que, querer-te nunca é demais.